O Dica Simples hoje traz para vocês a receita do multiuso 4 em 1 caseiro. Ele tira gordura, limpa, dá brilho e perfuma. Simples, fácil e rápido de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia eu já deixei 3,5 litros de água em temperatura ambiente. Nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, gente, ele ajuda aí na limpeza. Ele clareia, tira gordura e também é bactericida. Então nós vamos misturar bem para dissolver aqui o bicarbonato. Agora nós vamos acrescentar 250 ml de detergente. Eu estou usando detergente neutro de mercado. Se você tiver o detergente caseiro, você também pode usar, tá? Fica a critério. Aí você vai colocar e vai misturar bem. Agora nós vamos acrescentar, gente, 300 ml de multiuso. Eu vou usar esse multiuso aqui. Ele tira gordura, ele limpa e perfuma. Já coloquei aqui no meu medidor. Você pode usar aí o multiuso da sua preferência, tá? E agora nós vamos acrescentar 50 ml de álcool. Eu estou usando o álcool 46. Aí você pode usar o álcool da sua preferência, tá? O alcalente ser bactericida vai ajudar aí a conservar o nosso multiuso. E aí você vai misturar bem. Eu multiuso bem simples, gente. Muito simples mesmo de fazer. E fica super potente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o nosso multiuso. Já está pronto. Eu vou acrescentar aqui, gente, eu tinha esquecido. Uma essência. Eu vou acrescentar aqui 20 ml de essência. Isso é opcional, tá? Se você quiser colocar uma essência, você pode colocar. Se não quiser, não tem problema. Fica a critério. Você pode colocar essência, pode colocar um corante, tá? Depois eu vou colocar um corantezinho aqui só pra dar uma corzinha. Eu já coloquei aqui na minha garrafa. E olha só, gente. Ficou com essa corzinha aqui, tá? Porque eu coloquei umas gotinhas de corante. E nos renderam, gente, 4 litros de multiuso. É muita economia. De uma forma aí simples, fácil e rápido de fazer. E esse multiuso, ele vai tirar gordura, vai limpar, dá brilho e ainda perfumar. Então você pode usar aí em toda a bancada. Pode usar aí pra limpar sua cerâmica, tá? Gente, ficou muito bom. Tá super aprovado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Simples, fácil e rápido de fazer. Não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve. Clica no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. E aí E aí E aí E aí